Levou quatro meses de insistência, dois pedidos de informação e muita cobrança para que o governo do estado pudesse repassar para mim as informações sobre o famoso plano operacional do Hospital Regional de Santa Maria. São algumas centenas de páginas, eu quero só ler a última parte da conclusão do relatório, que custou quase R$ 6 milhões, na página 119 do relatório, diz o seguinte, por fim, enfatizamos a urgência na ocupação do edifício, ou seja, o hospital, além das já sabidas pressões sociais e políticas para que a unidade entre o mais breve possível em funcionamento, o fato de a unidade seguir sem uma equipe definida de gestão, está levando a uma rápida deterioração do conjunto hospitalar, com danos progressivos na estrutura em decorrência das condições climáticas e eventuais problemas construtivos.